Salve, torcedor vascaíno ligado nesse AV+. Hoje eu quero trazer aqui para a nossa resenha diária algo que eu estou acompanhando muito nas minhas redes sociais e queria trocar essa ideia com você aqui. Muitos torcedores reclamam que o Vasco nesse 4-3-3 ou nesses 4-2-3-1 que o Vasco acaba utilizando aí na maioria dos seus jogos não dá certo. E não dá certo não é de agora. Não dá certo de um bom tempo que o Vasco vem utilizando esse modelo de jogo com jogadores que ocupam as beiradas do campo. Lá antigamente a galera chamava de ponta. Hoje chamam de extremas que são jogadores que preenchem, ocupam esse espaço na beirada do campo. E eu vejo um clamor muito grande para o Vasco tentar o tal do 4-4-2 que daí vai dar certo. Ou então mudar como o Vasco fez em alguns momentos aí durante o estadual para o 3-5-2. Enfim, eu vejo que a galera quer uma mudança de esquema. Torcedor, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para você. Independente do esquema que seja adotado. E outra coisa, tem uma confusão muito grande e essa resenha é uma resenha que demora para você tentar explicar. Por exemplo, existe um esquema de jogo para você atacar e existe um esquema de jogo para você defender. Se você der uma olhada hoje, vamos ver a parte defensiva primeiro. A maioria das equipes defende aí num 4-4-2. Agora, já existe um movimento muito grande para que essa linha, a última, no caso, que é para ser os dois laterais e os dois zagueiros, acaba ficando uma linha de 5. Porque o lado que está desenhando a bola, o ponta, o extrema, vem junto com o jogador adversário e acaba ficando uma linha de 5 para você poder defender e não entrar o jogador. Por exemplo, como acabou entrando o jogador do CRB na última partida do Vasco. Lembra que o Gabriel Peck sai atrasado e não consegue fazer a cobertura? Por quê? Porque ele estava desatento. E essa bola não pode entrar por ali. Ela não pode ter esse buraco entre o lateral e o extrema, no caso, entre o Edmario e o Peck. Então, o jogador acaba entrando ali. Então, na fase defensiva, a maioria aí defende no 4-4-2 e algumas equipes já estão utilizando até 5 jogadores na última linha. O Zé Ricardo, contra o Flamengo, no primeiro jogo da semifinal, principalmente, e no jogo da fase de classificação, chegou a jogar com 6 na última linha. Ele pegava os dois extremas e jogava aqui, para o canto do campo, aí os dois laterais, aí os dois zagueiros. À frente deles, ele fez uma linha de 3, com os dois volantes, mais o Getúlio, que jogou na fase de classificação, e lá na frente, protegendo, isolando o Nenê. Então, essa ocupação de espaço se faz necessária, principalmente, se você acaba jogando contra equipes como o poderio ofensivo, igual o Flamengo, que joga 4, 5 jogadores nessa última linha, na fase de construção. Por quê? Porque os zagueiros do Flamengo já começam a construção, então você acaba empurrando os laterais da sua equipe lá para frente, para virar ponta. Esses extremas, igual o Everton Ribeiro, já acaba caindo para dentro de campo, igual o Everton do lado, o Bruno do outro, mais o Gabigol. Então, justifica você ter essa linha de 6 lá atrás, porque o seu adversário está com uma linha de 5, de 4, e você precisa ter essa superioridade numérica. Já na fase ofensiva, o Vasco acaba jogando aí com esses dois extremas, e fica um revezamento muito grande. E o problema, torcedor, não está no esquema de jogo, não está no 4-3-3, não está no 4-2-3-1, esquece isso aí. Se fizer 4-4-2, não está escrito em lugar nenhum que vai dar certo. O problema é que a equipe do Vasco hoje na fase ofensiva, ela é uma equipe muito espaçada. Os jogadores estão muito longe uns dos outros. Quantas vezes, torcedor, se você puder buscar aí os melhores momentos de algumas partidas do Vasco, separar alguns lances, esses pontas, os extremas do Vasco, principalmente o PEC, que sofre com isso desde o estadual, acaba arrancando por uma lateral do campo e o meia não encosta, o volante não encosta, o lateral não passa. Qual foi a última vez que um lateral do Vasco, até por característica, agora com o Gabriel Dias pela direita e o Edmar pela esquerda, acaba chegando no fundo e fazendo um cruzamento? Então eu vejo que antes que resolver essa questão aí, ah, Gia, mas no 4-4-2 vai ficar mais compactado. tá, mas daí como é que vai fazer esses dois atacantes? Eles ficam lá na frente, Raniel e mais um, os laterais do Vasco não passam, os volantes do Vasco não tem como grande característica, somente o Juninho quando joga, pisar na área, o Zé Ricardo está tentando fazer isso com o Yuri, mas eu particularmente não gosto, acho que não vai dar certo. Aí como é que nós vamos fazer? Então, antes de resolver a questão do esquema tático, o Vasco precisa ser uma equipe que tenha mais posse e mais troca e mais jogadores ocupando espaço. O Pedrinho aí, o nosso ídolo, que é um craque hoje dos comentários, eu vejo ele falando isso hoje no futebol geral e é verdade, o futebol nada mais é do que ocupação de espaço e eu ainda completo dizendo que é ocupação de espaços e você tentar fazer isso no menor tempo possível, pra quê? Pra que a equipe adversária não esteja com essa última linha fechada se tornando mais fácil você chegar ao gol adversário. Então, não adianta a gente ficar aclamando aí que tem que mudar o esquema tático, que o 4-3-3 é ultrapassado, que o 4-2-3-1 é ultrapassado, que esse modelo não dá, não é isso. Hoje o problema do Vasco é maior, o Vasco tem um problema de compactação muito grande, a equipe fica muito espaçada e não consegue trocar passes. O Figueiredo pega a bola lá na direita 15 metros cada um, jogador mais perto dele. O PEC pega na esquerda 15 metros mais... Então, assim, precisa mudar isso urgente, precisa com que essa equipe joga mais compactada, tirar essa linha defensiva um pouco mais lá de trás, tentar fazer uma marcação um pouco mais forte em cima do adversário. E dá pra tentar fazer isso. Eu até vejo que no próximo jogo do Vasco, na próxima sexta-feira contra a Chapecoense, eu acho que o PEC até vai pro banco de reservas, porque fez duas partidas muito abaixo. Então, pra encerrar a nossa resenha hoje por aqui, independente do esquema tático do Vasco, o que o Vasco precisa hoje é de uma compactação maior, principalmente na fase ofensiva. O time do Vasco é uma equipe muito dispersa, laterais não passam, volantes não tem como característica pisar na área, sobra só o Nenê e o Raniel, aí é muito pouco, aí o Vasco tem tantas dificuldades pra criar chance de gol. Valeu, galera! Tamo junto por aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram, enfim, nos seus grupos de Facebook, que na medida do possível eu sempre vou procurar estar aí interagindo com você, deixe seu comentário aqui, pode discordar à vontade, não tem problema nenhum, amanhã a gente volta no nosso encontro diário aqui no AV+. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!